Fala galera do canal Drone Brasil Tecnologia, mais uma vez agradeço a presença de todos aí que assistem nossos vídeos e tutoriais. Eu me chamo André Nova, sou representante do canal Drone Brasil Tecnologia, hoje a gente vai de inbox, o inbox do Drone Vision, produto que está sendo muito inicializado pelos iniciantes do hobby e do drone mobilismo, produto barato, custo em média de R$150,00, esse produto veio do AliExpress para mim e hoje eu queria estar apresentando para vocês a característica desse produto, com alguns benefícios legais que ele tem, apesar de ser um drone bem simples, tá ok? Eu vou estar virando a câmera para vocês verem, antes eu queria que vocês deixassem aquele like que é importante para a gente, isso mostra a satisfação do conteúdo que a gente coloca para vocês aí, estamos aqui para aprender e para ensinar também, tá? Esse canal é um canal voltado para os iniciantes aí, já tem alguns vídeos sobre esse drone na rede, porém quanto mais conteúdo na rede, melhor para a pesquisa e a procura ficar mais fácil, tá ok galera? Então não esqueça daquele like, dá um like para a gente que ajuda, você que não é inscrito no canal, se inscreva, a gente vai estar com muitos projetos aí sendo feitos, tá? TBS Discover, montagem, FPV Long Range, vamos falar sobre antena para FPV, vamos estar falando também de motores, iluminação strobo via rádio, tá ok? Rádio Taranis, vamos estar falando sobre vozes, muita coisa interessante para a gente aí. Então se inscreva no canal, dá aquele like, que é importantíssimo para mim, eu vou ficar feliz, vou estar virando a câmera aí para estar mostrando o produto para vocês e iniciando o review, tá ok galera? Vamos lá. Então galera, o pacote é esse aqui, tá? O pacote razoavelmente médio aí, não fui taxado, é o mais importante, tá? Ele veio da Alemanha, da Bélgica, o AliExpress mandou de lá para mim, tá? A gente vai abrir para mostrar para vocês o produto aí. Vamos lá. Esse drone aqui está sendo muito utilizado, tá? Pelos iniciantes do hobby, pelo fato de ser um bom custo-benefício, com algumas vantagens que ele tem, apesar de ser um drone, praticamente um brinquedo, tá? Ele veio muito bem embrulhado. Veio bem embrulhado o pacote. Dá para ver que está bem legal aí o plástico bolha, né? Vamos aproveitar o plástico bolha, né? É sempre bom deixar guardado aí para fazer um, mandar algum produto para algum cliente, alguma coisa. Dessa vez o correio não machucou tanto, tem alguns machucadinhos na caixa. O drone visual é esse aqui, tá ok, galera? É um drone bem legal. O modelo que ele mandou para mim é esse aqui, ó. É o XS809HWVGA, tá? Não é HD, tá? Ele tem um altitude hold, você pode operar ele pelo celular, como controle. Ele grava, ele tem um giro. A frequência que ele trabalha e opera é a 2.4 GHz, tá? Ele localiza o home point, direcional para todas as direções, X360, eu não sei dizer o que é no momento. E light seria as luzes de navegação dele, tá ok? Vamos abrir o bicho aí, vamos ver o que dá. Capinha, bonitinho. Olha a fera aí. É um drone bonito. Dizem que ele é o clone do Mavic, mas não tem nada a ver com o Mavic. Ele é pequeno, tá? Tamanho razoável aí, bem legal. Gostei. A primeira aparência que eu tive dele é legal. Ele é articulado aí para guardar. Bem interessante. Isso aí. Vamos pegar o controle dele aqui. Ele suporta 3 pilha AAA, tá? Para poder ligar ele aí tem que estar com 3 pilha AAA. Legal. Take off. A decolagem, land, ele posa sozinho. Stop, você desliga os motores, tá? Aí você tem retorno to base, né? Retorno to home, que é aqui, tá? Direcional. Esse aqui eu não sei ainda. Esse aqui, se eu não me engano, grava. E esse aqui, tira foto. Ok? Aí você tem um flip, que deve ser o 360 grau, como eu mostrei para vocês. Tá nessa tecla. Ele tem um speed. Ele tem 3 velocidades, tá, galera? Lembrando que esse drone custa R$150,00 lá fora, lá. E muita gente está comprando no Brasil e está iniciando o hobby do aeromodelismo e do aeromobilismo através desse aparelho aqui. Simples, tá? Ele tem um suporte aqui também. Onde você pode estar prendendo o seu celular. Tá? Porque você vai fazer FPV com ele. É bem interessante, bem legal. Gostei bastante. Voltando no drone. A gente tem uma camarazinha aqui, ó. Tá? Está até protegida. Vou tirar a lente dela aqui. O que eu acho interessante nele é que você tem a posição aqui, ó. Você pode mudar o ângulo da câmera, tá? Para cima ou para baixo. Vou estar dando uma ligada nele aí para vocês verem. Achei bem legal o drone. Legal. As luzes dele aí, tá? Aqui ele tem um suportezinho que você vai botar um cartão SD para poder gravar. Saí de antena. Eu já vi uma desvantagem nele aqui. Eu não sei se vocês conseguem enxergar aí. Na hora do fabricante apertar a fuselagem, ele acabou esmagando o fio vermelhinho aqui. Onde eu vou ter que estar abrindo ele com uma chavinha e vendo se tem corrente aqui, tá? O primeiro defeito que eu vi no drone aí, nesse inbox review aí. Mas de resto, tudo legalzinho. Vamos ver o que vem na caixa mais aqui, tá? O pacotinho vem quatro hélices a mais. Se acaso você quebrar uma hélice aí. Uma chave de fenda e protetores de hélice, tá? Que você pode estar colocando no lateral aqui para quem vai começar a voar. A criança que vai aprender a usar os protetores de hélice aí, tá? Carregador e bateria. Manual, tá? Manual aí vem em inglês. Manual até bem explicativo. Como você faz a operação, como você liga ele, como você opera o drone aí. Legal, galera. Gostei. Vamos fazer os voos dele aí. Vou mostrar para vocês as funções que ele trabalha em voo, tá? Aqui você vai baixar o software para você poder operar ele via celular, via Wi-Fi. Tá ok? Bem legal, gostei. Então, galera. Vou estar fazendo o teste dele aí, tá? E vou estar fazendo um novo vídeo aí, um review mais especificado. Esse é só o Inbox. Do DroneVision aí. Para quem quer iniciar, é um drone barato, tá? Ele não é um drone, ele não é um drone profissional, ele é um drone brinquedo, ele é um brinquedo, ele é simples, mas bem interessante. A galera tá usando bastante aí. E é isso aí. Peço àqueles que gostaram, deixam like. Os que não são inscritos, se inscrevam. Esse é o canal Drone Brasil Tecnologia. Conta com a presença de todos aí. Logo, logo o review dele, tá? Ele envolve as operações dele, as funções que ele tem. E as características positivas e negativas que eu vou apontar. Tá ok, galera? Forte abraço a todos. Drone Brasil Tecnologia. Até mais.